Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O depoimento de Rony Lessa e Elcio Queiroz está confirmado para hoje na delegacia encarregada do caso na Zona Oeste do Rio. Em seguida, eles serão levados ao Complexo Penitenciário de Jericenó, também na Zona Oeste, onde vão aguardar transferência para um presídio federal fora do estado do Rio. Por questões de segurança, a data dessa transferência, que foi um pedido do Ministério Público, e o local para onde eles vão, não foram divulgados. Ontem, quando o crime completou um ano, manifestantes de todo o país realizaram atos em memória da vereadora e do motorista. Na capital paulista, milhares de pessoas marcharam contra a violência e para pedir a punição de todos os envolvidos no caso. Uma abordagem coletiva de se identificar os principais problemas que envolvem, que afetam as relações de consumo e a secretaria trabalhar para que isso seja resolvido de uma maneira coletiva, seja amigavelmente, seja através de construções e soluções consensuadas, seja eventualmente utilizando também o poder coercivo atribuído à administração pública, é um objetivo que deve ser sempre perseguido. O último lote do abono salarial de 2017 está disponível para saque. Os trabalhadores da iniciativa privada que nasceram nos meses de maio e junho, servidores públicos com inscrição de números finais 8 e 9, podem receber o dinheiro. Para fazer o saque, tem que ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2017, estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos e ter recebido remuneração média de dois salários mínimos. O Ministério da Economia estima que quase 4 milhões de pessoas vão receber o benefício, que vai de R$ 84 a R$ 998. Lembrando que o abono salarial vai ficar disponível para saque só até o dia 28 de junho deste ano. Quem trabalhou na iniciativa privada saca o dinheiro na Caixa Econômica Federal. Servidores públicos no Banco do Brasil. Servidores públicos no Banco do Brasil.